Toda vez que o Cajuru fala... Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Atenção, o Cajuru tem mais uma denúncia E lá vem, o Cajuru vai falar de novo contra o Marconi Todo mundo sabe Toda vez que o Cajuru abre a boca vem... Eu sei que é mentira, mentira, mentira Todo mundo sabe que é... Eu sei que é mentira, mentira, mentira Todo mundo sabe que é... Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira